Mulheres em Ação está de volta e querendo receber a sua sugestão, a sua crítica, a sua opinião, pergunta mulheresemação.tvmund.com.br. Mande o seu e-mail, tá? A gente vai adorar receber. Estamos conversando com a Débora Banhado, que é obstetriz, e com a Camila Ferlin, que é psicóloga. Elas integram a ONG Amigas do Parto. Então, quantas coisas podem acontecer, quantos direitos a mulher tem e o quanto esta ONG pode contribuir, tanto no sentido de esclarecer, quanto de prestar uma ajuda propriamente dita. Quando a gente saiu, eu estava falando em parto normal, parto cesárea. A maioria, Camila, como psicóloga, a maioria das mulheres que opta pelo parto cesárea, é por medo do parto normal? Qual é o medo da dor? Porque, olha, as mulheres se submetem a verdadeiras torturas em nome da beleza, não é verdade? É verdade. Em relação ao parto normal, a mulher tem muita fantasia, ela tem muita dúvida, principalmente, quando é a primeira gestação, ela não sabe de verdade o que a espera. E, às vezes, ela não tem um médico tão solícito que ela se sinta à vontade para tirar todas as dúvidas que aparecem. Às vezes, ela vai embora do consultório e em 10 minutos ela teve 5 dúvidas e ela não se sente à vontade para voltar ou para marcar uma consulta tão recentemente. Então, em relação à cesárea, assim, depende muito do que a mulher está querendo com aquela gestação. Então, existem muitas razões pelas quais uma mulher engravida. Então, assim, uma mulher que... Começa daí, né? Começa do começo. Exatamente. Tem mulher que tem preocupações excessivas com o corpo, com a deformação do corpo por conta da gravidez. Talvez essa seja uma mulher que não está tão integrada com aquele bebê ainda, não tem, talvez, um vínculo legal, pode vir a fazer. Mas essa tem mais medo do parto normal ou da cesárea que pode deixar cicatriz? É que hoje não deixa mais cicatriz, né? A cesárea. Deixa, deixa. Mas é imperceptível, não é? É, hoje o corte da operação da cesariana, ela é feita mais ou menos na altura do biquíni, justamente para ela ficar mais escondida. Mas, sim, fica cicatriz. Como qualquer outro tipo de corte ou de cirurgia, fica, assim, a marca no corpo. Agora, eu quero fazer uma pergunta para as duas. Quem das duas acompanha a mãe até o hospital? Aquele papel que a gente imagina ser do pai, né? As duas? As duas. Fazer esse trabalho de acompanhar? Dependendo do caso, na verdade, porque a obstetriz é uma profissional mais essencial neste momento. E a psicóloga, ela vai, se a pessoa está sem um acompanhante ou vai como doula para fazer a parte da massagem. O que é doula? Doula é a profissional. Na verdade, isso não é uma categoria profissional, né? Não é uma profissão regulamentada, mas é uma pessoa que faz o acompanhamento, o acolhimento emocional dessa mãe ao longo do trabalho de parto. Então, a doula trabalha com massagens para reduzir a dor, os banhos, vários exercícios, conforto mesmo, físico e emocional para a mãe ao longo do parto. Você já acompanhou alguma mãe, assim, surtada? Tem alguma história, assim, que te marcou? Na realidade, eu acompanhei alguns partos mais dramáticos, digamos assim, no amparo maternal, que foi onde eu fiz o meu curso de doula. Então, por quê? Porque geralmente são mães, a gente vê lá mães adolescentes, que não estão preparadas para isso, que não tiveram um acompanhamento adequado ao longo da gestação. Informações. Não tem informação. Então, na verdade, ela não sabe muito bem o que está acontecendo com ela, o médico fala para ela, para ela fazer uma coisa que ela faz. Então, ela realmente fica em pânico por não saber o que está acontecendo. Ela só sabe que quando ela sair daquela sala, ela vai ter o bebê. E você, Débora, já acompanhou algum caso, assim, que te marcou muito, que foi realmente dramático? Já. Já acompanhei alguns casos do que a gente chama... Conta um para a gente, assim, rapidamente. Do que a gente chama de mãe descompensada. Eu queria lembrar primeiro que esse quadro de mãe, que ela fica muito nervosa, que a gente fala que é mãe descompensada, é porque ela, novamente, é aquilo que ela não foi muito bem orientada sobre o que a esperaria. Então, por isso que ela se encontra diante dessa nova situação, ela sente medo e por isso que ela fica, assim, muito nervosa. Já vivenciou algumas situações, como uma mãe que estava com muita dor, ela tirou o acesso venoso e saiu correndo pelo hospital, sem camisola, sem nada. Teve uma outra que falou que não queria mais o neném, que não ia ter mais o filho e começou a rolar pelo chão do hospital. E a gente fala, não, não pode, não pode rolar no chão do hospital, vai se contaminar. Não quero mais, não quero mais, e rolando. E essa outra mãe, que saiu correndo nua pelo hospital, teve toda a equipe de médica, de enfermagem, de fisioterapeutas, todo mundo correndo atrás dela. Então, foi uma coisa bem inusitada. Mas são momentos de desespero, não? De desespero. Muita dor, muito sufoco, eu quero me livrar disso, eu não quero mais. Só que não é possível voltar atrás, né, nesse momento, não. E depois, como essas mães ficaram? De bem, com seus bebês, com a vida? Sim, ficaram muito bem com seus bebês. Depois que nasceu, inclusive, elas ficaram muito sem graça, porque falavam assim, não sei o que aconteceu comigo, porque eu fiquei daquele jeito, desculpa se eu desrespeitei vocês, estavam sendo tão carinhosas comigo e eu fui grossa, eu gritei. E esse menino falou, não, tudo bem, isso faz parte. Quando a gente está com dor, a gente entra num outro nível, num outro plano, né? A gente brinca que as mulheres entram na partolândia. Então, elas entram naquele instante e lá é só ela e o bebê e tudo que engloba esse processo. Agora, existe também a possibilidade, Camila, de esta mulher ser influenciada por histórias da família? Então, por exemplo, se a mãe dela teve um parto difícil, uma tia, se ela ouviu a vizinha que quase morreu, aquilo fica no inconsciente, fazendo efeito. Tem a ver? Tem a ver. Na verdade, é o que mais tem a ver, que é o que a gente mais escuta no consultório, na verdade. Ela vai construindo crenças ao longo da vida. Então, desde criança, ela escuta coisas sobre parto, sobre gravidez e isso vai ajudando ela a formar conceitos, crenças. Isso. Então, quando ela é adulta, ela já tem algumas coisas que estão muito arraigadas dentro dela e que, assim, hoje a medicina já mudou, já não é mais a mesma coisa, cada mulher é uma mulher, vai ter uma gestação diferente. Mas já incrustou lá no inconsciente, não é? Exatamente. Mas a gente trabalha isso mesmo, o autoconhecimento. Ela vai descobrir na psicoterapia que esta é uma crença que ela tem e que se ela for atrás de novas informações, se ela se conhecer e, de repente, souber por que ela tem esse tipo de resposta a esse tipo de pensamento. Autoconhecimento vai levar ela a mudar essas crenças e viver melhor. E depois, Camila, depois que a criança nasce, algumas mulheres têm a famosa depressão pós-parto, outras não, enfim. Mas você tem um trabalho de acompanhamento também depois, nos primeiros dias, semanas, meses, como é que é? Tem. A gente faz o acompanhamento e, assim, o ideal é que realmente não se interrompa esse acompanhamento com o parto, porque o momento vai ter um outro momento, né? O parto é a chegada e, logo depois, é a adaptação desta família a esta criança. Então, assim, a mãe vai tornar-se mãe de verdade quando chega o nenê. Então, ela vai ter que aprender a cuidar, a não dormir, a não ter tempo para ela. E você vê muita diferença entre mães, as chamadas mães solteiras, né? As mães que estão sozinhas, sem um companheiro ou, a maioria, fruto de uma gravidez, no mínimo, não programada. É muito diferente daquelas que estão com o seu companheiro, seu marido, seu namorado? Na verdade, depende muito da situação desse núcleo familiar. Porque, muitas vezes, a mulher tem um marido que não acompanha. Então, talvez, assim... Viúva de marido vivo. É, porque quando ela é uma mãe solteira, ela já sabe que ela tem que estar ali, de repente, uma mãe, uma vizinha, alguém... Porque a gente sempre tem as pessoas de contato. Então, assim, sempre vai ter alguém que vai ajudar, ela já sabe. Posso contar comigo e com mais esta pessoa. Muitas vezes, o marido, ele está ali de corpo presente, mas não quer dizer que ele vai ajudar. E outros nem de corpo presente, né? E a mulher, durante a gestação, já percebendo, mas esperando que naquele momento ele mude, que uma luz caia do céu e mude completamente a cabeça desse homem. Ele se torne um pai amoroso, um marido prestativo. E isso não acontece, né? A maioria das vezes não acontece porque isso requer uma mudança interna. Ele precisa querer isso, querer esta família e querer participar. Muitas vezes, ele não foi educado para ser participativo. Então, mas se ele tiver vontade, a gente faz terapia de casais também, ao longo da gestação. Ai, que bacana, que bacana. O homem também tem acesso ao ONG, portanto. Ô, Débora, você também faz esse acompanhamento pós-parto? Sim, nós fazemos esse acompanhamento pós-parto. Eu só queria ressaltar uma coisa. A Tia Seguenha trabalha como uma parceira, uma rede afiliada da ONG Amigas do Parto. Nós acompanhamos a mulher, sim, no puerpério. Nós ensinamos a massagem Chantala, que é uma massagem indiana, que ajuda a acalmar, aliviar cólicas, dar mais segurança para o bebê. No bebê, né? A massagem é no bebê. No bebê. Também tem o banho de balde, que ajuda a relaxar, ajuda também as horas de sono do bebê. O acompanhamento da mãe na amamentação, no processo dos cuidados, da higiene dela, do bebê. Toda essa orientação a respeito dela, do bebê, o que vai ser nesses próximos dias, também é feito pela Tia Seguenha. Olha, tudo tão gostoso, tudo tão fofinho, aconchegante a presença de vocês. O trabalho que vocês dispuseram aqui, maravilhoso. Como é que as mulheres e os homens também, né? Como é que as pessoas podem ter acesso a vocês, a ONG? Por telefone, por e-mail, site? Nós estamos com um site que ainda está em construção, que é o www.tiasegonha.com.br. Nós estamos trabalhando apenas com o blog, que é o www.tiasegonha.blogspot.com.br. Ai, ficou difícil lembrar esse nome grande. Tia Segonha, em qualquer lugar você vai nos encontrar. Beleza, né? Só digitar lá na pesquisa. Débora Banhado, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho e sucesso. E a Camila Ferlin também. Muito obrigada, sucesso. Porque o sucesso desse trabalho é o sucesso de muitos bebês que estão vindo a esse mundo. Mulheres em Ação acaba aqui. A gente volta com outro tema. Muito obrigada e um forte abraço.